Pessoal, distribui aí, aperta aí no botãozinho azulzinho aí, no joinha, para distribuir o vídeo para mais pessoas assistirem. É por isso que eles querem que vocês assistam aquele canal lá, para vocês aprenderem com ele, aprenderem a distribuir. E, gente, eu não quero aqui me passar por um espertalhão e tal, mas para uma pessoa ter a capacidade de escrever uma capa de um livro no dia do livro, de um partido, aonde o presidente saiu desse partido, presidente do país, é uma responsabilidade muito alta para você colocar uma pessoa ali, para escrever essa capa, incompetente, incompetente. É algo absurdo, é por isso que eles querem que vocês assistam lá, aquele canalzinho lá que o ministro falou, que as pessoas estão sendo desinformadas, porque agora elas estão buscando informações na internet, e tem que buscar naquele canal que fala somente a verdade, as verdades do governo, né? Assine aí, pessoal, Revista Oeste, assine Gazeta do Povo, ajude esses jornais que falam a verdade a crescerem, porque senão o povo ficar dependendo daquele povinho lá para passar a informação, está todo mundo distribuído. Então, vamos lá, vamos lá.